Salve, salve, meus amigos! Hoje estou aqui para te fazer um convite muito especial, né? No próximo sábado, a partir das 17 horas, na Avenida Moacir Dala, nós vamos, assim, ter um evento muito especial, que é promovido pela TEI Apoio, que é o Transtorno do Aspecto Autista, né? Da APAI e pela Prefeitura. Então, nós estamos querendo, assim, convidar você para juntar a nós nesta causa tão importante para a gente ter mais informação e conscientização do autismo. E você poderá ter tudo isso se divertindo, porque vai ter brincadeiras lúdicas. E isso tudo é para encerrar o mês de conscientização, né? Abrir o azul, que é voltado para que as pessoas realmente venham a entender e participar junto com as pessoas que têm o autismo. Você, às vezes, tem um autista dentro de casa e você não sabe. Tem pessoas que só vão descobrir o autismo dentro delas depois de 40 anos. Então, é importante que você participe, até mesmo para você poder conviver com o autista e esse autista se tornar, se sentir igual a você. Então, vamos participar disso. Nós queremos te convidar mesmo, de coração, porque é importante. E além de você estar participando, se conscientizando de uma causa tão importante, porque cresce ano a ano o número de autismo em todo o mundo, você vai estar também tendo uma tarde numa área verde, gostosa, convivendo e conhecendo. Como dizia El, que o grande barato da vida é conviver. Então, vamos conviver ajudando, participando de eventos lúdicos. Enfim, levar a criancinha, levar a vovó, você leva a sua cadeira e realmente você vai passar uma tarde muito produtiva, porque além do lazer, você está se conscientizando para você participar. E aí E aí E aí